Música Estamos de volta e vamos a mais melhores momentos do Líder Piauí 2015 Eu sou filho de professora e de jornalista, mãe professora, pai jornalista Então eu como qualquer jovem, qualquer adolescente, até um determinado período da vida não tinha ideia do que eu queria fazer Eu nem me identificava com o magistério e nem me identificava com o jornalismo Então fui fazer o antigo científico e aí veio o vestibular Eu confesso aqui que fiz vestibular em 1994 sem saber o que eu queria E aí decidi fazer economia, imagina só Fiz o curso de economia na Universidade Federal e história na Universidade Estadual Foi aprovado nos dois História eu me identifico até hoje Aliás, um bom jornalista, você precisa conhecer a história Bom, nesse período, meu pai trabalhava na Rádio Cidade e ele me achava tímido Eu ainda hoje sou muito tímido, me considero muito tímido E meu pai dizia assim, olha, se você quer ser um economista, você tem que falar em público Dá palestras, entrevistas, então você precisa perder a sua timidez Sabe o seu pai Pois é, aí eu disse, mas perder como, papai? Não, o que você acha de participar, ele faz um jornal na Rádio Cidade Durante 20 anos ele fez o Jornal da Cidade, na Rádio AM Cidade, de Castelo E aí ele disse, que tal você fazer comentários de economia no jornal? Eu disse, mas comentários de economia? Enfim, aceitei e comecei a fazer esses comentários no período de férias Eu lembro demais, era no mês de julho Então eu ia na revista Exame, vou ser S.A., ia e lia Ao mês o pai já plantando uma sementinha aí Pois é, mas aí, mas o lugar é o seguinte, era mesmo só um exercício para perder a timidez Nada mais do que isso No período, já no finalzinho das férias, meu pai adoeceu E aí ele disse, olha, eu não vou poder fazer o jornal hoje, eu queria que você fizesse o jornal Mas eu fazer o jornal? Não, você vai fazer o jornal, você vai produzir o jornal Você viu como é que eu faço, então você vai produzir o jornal E lá vou eu, Mazul, para a rádio e terminei fazendo o jornal Bom, a partir daquele dia, eu decidi que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida Aí tanto o papai quanto a mamãe disseram, mas não é muito cedo, você fez um jornal só, já quer fazer esse resto da vida E aí ele disse, bom, vamos esperar Se realmente você continuar com essa ideia de fazer jornalismo, é isso que você vai fazer E foi isso que eu decidi fazer para o resto da minha vida E a sociedade em si, o que é que pode esperar do presidente Chico Lucas? Transformar a ordem em um laboratório para a administração pública, para os governos, para os políticos Mostrar que há um caminho alternativo, um caminho onde as pessoas de fato participem Nós queremos mostrar que o processo político também precisa ser integrado por pessoas que hoje, Mazul, estão nas suas casas, naquela zona de conforto É muito fácil às vezes só reclamar, não está funcionando, as coisas precisam melhorar Mas a pessoa também precisa dar a cara, ela precisa lutar por seus direitos, ela precisa se engajar Nós fizemos isso E quando as pessoas se engajam, quando elas saem da zona de conforto, ela consegue magnetizar e consegue atrair outras pessoas Nós conseguimos trazer para o nosso núcleo, para a nossa luta, novas adesões porque elas começaram a acreditar nesse projeto E a gente quer que a sociedade também se envolva, porque quando nós chegarmos à presidência Nós queremos envolver toda a sociedade e queremos transformar a OAB num grande laboratório Que irá irradiar seus efeitos para a política em geral, para os outros conselhos, para as outras instituições De maneira que elas possam também passar por esse processo de renovação Nós temos que mostrar, por sermos advogados, engajados com o Estado Democrático de Direito Que a OAB pode ser um exemplo para a sociedade e para as instituições públicas e para os órgãos e organismos E quando nós dermos esse exemplo, nós iremos transformar toda a sociedade de um modo mais amplo Eu acho que a gente tem que partir da nossa casa e nós estamos partindo Vocês não podem aceitar que os outros digam que você não pode Todos nós temos um potencial, temos uma energia, temos capacidade e podemos sim transformar Essa coerência para o presidente da OAB é fundamental? É claro que é fundamental Nós precisamos ter uma coerência entre o que dizemos e o que praticamos Nós precisamos saber efetivamente se nós estamos lidando com ordem Nós precisamos ter princípios programáticos a serem respeitados Mas se nós estamos lidando com ordem também, nós precisamos ter em mente que as nossas palavras valem muito A nossa palavra vale muito Nós precisamos saber da necessidade Precisamos saber efetivamente o que a classe está querendo de todos nós Saber que postura nós devemos tomar no que diz respeito à nossa classe Eu comentava agora há pouco, discutia com alguns colegas As demandas que existem com relação à advocacia e com a própria gestão da ordem São cada vez mais dinâmicas Nós precisamos nos adaptar a essa dinamicidade dessas demandas Precisamos, se estamos numa disputa institucional Precisamos nos adaptar a essa realidade dessa demanda Precisamos saber dos anseios da nossa classe Se nós efetivamente participamos de um grupo Nós precisamos ouvir a todos Nós precisamos ouvir a todos Nós precisamos entender que não há oportunidade mais para posicionamentos individualizados Como o que é o Sigifrói, posicionamento é o do Sigifrói e pronto É claro que princípios maiores precisam ser respeitados Como eu disse, me disse o Enem agora Mas nós precisamos ter em mente que uma decisão colegiada Por vezes vale muito e precisa ser respeitada Se nós estamos, e efetivamente estamos Aqui eu já trago a discussão para uma realidade bem próxima que nós estamos vivendo Se nós estamos numa disputa Se nós estamos como integrantes de uma classe Uma classe, aliás, muito bem conceituada, respeitada E, sob o ponto de vista crítico, muito bem preparada Se nós estamos nessa disputa, nós precisamos saber dar as respostas necessárias Saber as soluções necessárias para as demandas que existem Obviamente, sem nos afastar daqueles princípios morais e éticos Que tanto defendemos ao longo da vida O que fez você escolher a medicina? Bem, desde o início eu tive influência do meu pai Meu pai, pela minha determinação Pela minha dedicação Na minha infância Nos meus estudos Ele sempre colocava que ele gostaria que eu fosse médico E essa foi a minha maior influência Foi sem dúvida a influência de meu pai Ele praticamente mostrou para você a importância de ser um médico É, eu sempre tive assim uma... Escutei muito as pessoas de mais idade Essa foi sempre a minha característica Minha disciplina, minha perseverança Eu sempre fui assim um aluno Que se destacava, né? Sempre pelo esforço Eu tinha pessoas mais inteligentes Que eu acho que eu considerava mais inteligentes Mas o meu esforço é que conseguia ultrapassá-los De onde que vem essa característica de liderança desde muito cedo? Isso daí foi natural Eu acho que toda pessoa... Isso aí é um dom É um dom que Deus dá Esse intuito de você querer sempre estar... Fazer as coisas mais corretas Mais coisas perfeitas Dedicadas, entendeu? Então eu sempre fui... Eu sempre tive essa característica Eu passei em todas as provas de residência Eu passei em 13 provas de residência E consegui estar aonde eu queria Aonde ele me orientou aí Porque eu sempre escutei os mais velhos Uma das minhas características É que todas as minhas amizades são mais velhas do que... Do que eu, né? Então sempre... Eu busco o aconselhamento dessas pessoas mais experientes Então ele me aconselhou Então eu fui para São Paulo Eu queria ter ficado em Brasília Ele disse... Não é lugar para você Você tem que ir para São Paulo Porque é um mundo maior Será uma visão... Uma visão mais ampla Então a gente conseguiu fazer a residência Na... Onde foi que eu acho o meu grande diferencial Que me preparou para a vida O meu pai e minha mãe Que já faleceram há muito tempo Diziam o seguinte Que bastava só assinar o nome Fazer um bilhete Estava bem para estudar Porque naquela época não dava Tava tanto essa importância do conhecimento Ao estudo Da cultura Como hoje se dá ao conhecimento Dos três para os quatro anos Eu comecei a trabalhar de agricultura Na Roça Em 1963 Eu vim embora para Terezina Com esse intuito de estudar Até então... Com 15 anos Até então eu nunca tinha estado de frente Numa sala de aula de frente a um professor Eu tinha uma noçãozinha muito pequena de saber E a medicina? Como é que chegou na sua vida? Fiz o vestibular Naquela época Em 1971 Quando foi em 1977 No meio do ano Eu me formei Me formei com cinco anos e meio E é porque o seriado Começava a ser pagando matéria seriada Só a partir da metade do meu ano Não é que eu seja inteligente não Porque eu era esforçado Esforçado Eu comecei Eu comecei Entrar no hospital No primeiro ano de medicina Por que? No primeiro ano de medicina Você não sabe de nada Era fome Sim Fome Porque eu ali Eu tinha o lugar para me comer Eu tinha o lugar para comer Porque eu não tinha E residência lá Fiz outros cursos Trabalhei ainda naquela periferia do Rio de Janeiro Naquele ônibus do Fundo Rural Ajudando as comunidades mais humildes E depois fiz curso em São Paulo também No mesmo período Fiz o curso da Escola Superior de Guerra Antes de sair do Rio de Janeiro Além de ser funcionário do estado do Rio de Janeiro Eu era professor da universidade onde eu me formei O povo de Teresina Generoso Bom comigo Que me elegeu Quatro vezes aqui Em escala crescente A vereador da Cua E agora me deu uma candidatura de deputado Não basta tu ter um sonho Onde tu coloca todas as dificuldades do mundo para poder realizar Você tem que simplificar o teu sonho acima de tudo E ter garra para conquistar Eu acho que acima de tudo é isso É você correr atrás do seu sonho Mesmo tendo as piadas dificuldades possíveis Eu acho que o verdadeiro líder tem estratégias de mercado Onde possam vir a acontecer Você não pode ficar esperando de braços cruzados Algo acontecer que não vai acontecer Você sempre tem uma estratégia Para poder fazer o produto acontecer Ele tem que ser visto Isso que eu acho legal É de você ser referência depois de 11 anos E conseguir um trabalho tão legal Onde você é elogiado Onde tua concorrência olha para ti e fala Vocês são o máximo As pessoas têm orgulho Por quê? Porque a moda local piauiense conseguiu se profissionalizar Isso já é uma quebra de paradigma muito grande Então eu prefiro me sentir orgulhoso Por ter começado a fazer isso Nós somos o quarto poder Dentro do nosso país Enquanto isso Nós temos que nos conscientizar dessa força E essa força Como na própria política diz Toda força E a constituição diz Que toda força é alemana do povo Que decide inclusive quem serão seus governantes Então o povo decide quem pode ser seu representante Até na televisão Até mesmo na comunicação Até mesmo na comunicação O povo decide quem possa falar Por você Não só eu Mas também os outros colegas E esse teu diferencial Que você estava me contando aqui Que você usa Dentro dos teus programas Dos teus projetos De onde que vem essa criatividade De tanta coisa que você inova? Eu acho que é necessário Que a gente busque Novas Novas oportunidades Criar roupagens Para as coisas diferentes Eu acho que muita coisa ainda Eu tenho que fazer E eu penso que essa muita coisa Que eu tenho que fazer Seja para ajudar pessoas também Ajudar pessoas Ou através da política Não sei Se a política Vou ter a oportunidade De fazer isso Através da política Se o povo vai dar essa oportunidade Para fazer alguma coisa Através da política Ou através mesmo Em ações sociais Que eu possa fazê-las E como a gente já faz Na televisão Acho que a própria televisão Antena 10 Faz um trabalho social Nos permite que nós façamos Esse trabalho também Nós apresentadores Através do que a gente Luta pelos anseios populares O anseio do povo Então isso que a gente está fazendo E de uma certa forma Continuar fazendo isso Você acompanhou Os melhores momentos Do líder Piauí Em uma retrospectiva 2015 Obrigado pela audiência E seguimos cumprindo A missão de trazer motivação Com grandes histórias De sucesso E liderança Para você Boas festas E um próspero ano novo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri